A Hilux, incrivelmente cinza, tá aqui conosco. Vamos ver um barulho de suspensão nela aqui. Quando levantar vocês vão ouvir um barulho de suspensão. Aí vamos ver aonde é esse barulho. Ela tá com aquele calço, altura, big block, big monstro. Vamos esperar o muso, o muso tá no comando do ataque. Olhando o pneu aqui, parece que tem uma escaminha ali. Tá vendo o pneu como tá escamadinho aqui? Tá vendo? Vai lá, muso. Escutaram aí o rangido na suspensão? Pois é. E esse rangido tá quando o carro anda. Tá esse mesmo rangido, só que com mais frequência, né? Agora o pneu já tá fora do chão. Não vai mais fazer barulho. Vamos descobrir já já onde é esse barulho. Como eu tava falando do pneu, ó. Tá vendo que tá dando a impressão que tem uma escaminha por dentro do pneu ali, ó. Escamando. Vamos ver tudo isso aí. Você pode ser reflexo dessa peça de suspensão com folga. Pivô, bucha de bandeja inferior, bucha do amortecedor inferior ou bieleta. Vamos olhar aqui agora. Beleza, moçada do BDA? Rai Lugos incrivelmente cinza. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinop no Mato Grosso. Auto Mecânica 4x4. Não se esqueça desse detalhe. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido. Eu tô sabendo. É o seu canal preferido. Moçada, vamos acompanhar ali agora. Vocês viram a Rai Lugos incrivelmente cinza com barulho na suspensão, certo? A gente pensou que fosse alguma coisa ou não, mas tem várias coisas. Vocês viram no detalhe que eu falei, olha, esse pneu aqui tá escamando. Vocês viram falando isso no vídeo. Não perceberam esse detalhe? Se não percebeu, volta lá no começo do vídeo e vê essa parte. Falei, olha, esse pneu que tá escamando. Muito bem, moçada. Eu vou mostrar pra vocês porque que ele tá escamando. Está de verdade escamando. Vamos lá. O Muso. Cadê o Muso? Cadê o homem? Muso, meu filho. Aí ele, moçada. Ô, Muso, tá com folga aí, Muso? Tá um pouco. Folga na polia, Muso? Folga na terminada. Seguração, caixa. I've found my thrill. Vamos lá. Moçada, vamos por partes. Ó, escutaram o barulho? Tec. Ó, folga no pivô. Vai, moço. Você consegue ver a folga no pivô aí? Furou a coifa, entrou terra. Folga no terminal, olha lá. Folga na articulação. Olha a folga no pneu. Olha a folga no pneu, ó. E a folga, digamos, mais perigosa. Vamos chamar assim, moçada. Que é aquela ali, ó. Folga na caixa de direção. Deixa eu tentar focalizar lá dentro, moçada. Pera aí, moçada. Deixa eu tentar. Olha lá, moçada. Vocês estão conseguindo ver? Só um momento aqui. Pera só, deixa eu só tirar os pediáss aqui. Pera aí. Só um momento. Moçada, agora nós tiramos o pediáss fora. Tá vendo essa peça aqui, ó? Esta peça aqui, ó. Esta aqui, ó. Esta cidadã aqui. É o mancal da caixa, certo? Eu sei. Tem alguém, alguns que falam que faz, que não sei o quê. Já tentei de tudo, moçada, com essa peça aí. Já tentei de... Ah, desse lado aqui tá bem melhor. Pronto. Olha aí. Essa peça aqui, tá vendo? Fixa a caixa, ó. O parafuso tá aqui. Atravessa na caixa e vai por cima da caixa aqui, ó. Olha lá. Olha a porca dele aí. Parafuso passantes. Certo? Muito bem. Muso, faz a folga aí. Olha aí, moçada. Você tá vendo? E tá nos dois mancais, ó. Outro mancal. Tem dois mancais segurando. Olha lá. Deixa eu ir por esse lado aqui que vai melhor. Vai, muso. Beleza? Obrigado, muso. Moçada, a caixa tá com vazamento. Certo? Tá com vazamento. Folga no mancal. Folga no terminal. Folga na articulação. Se eu for pegar essa caixa, trocar reparo. Trocar mancal que não fica bom. Se alguém aí tem o... Eu sei que tem uns mágicos aí na internet. Se você conhece o mancal que coloca aí, na autorizada não tem original para colocar. Você me ensina aí, tá, Tigrão? Me ensina aí, Zé Frizinho. Zé Nojinho. Ensina para nós aí. A relação custo-benefício. Reparo da caixa. Supostamente possível dois mancais. Terminal. Coifa da caixa. Articulação. Mão de obra hidráulica. Mão de obra hidráulica. Você tem que tirar essa caixa aqui, que ela é pião e cremalheira. Você tem que mandar numa hidráulica a trocar para ele fazer todos os testes. Mas a mão de obra de remoção e instalação da caixa, que com a caixa nova também tem a mão de obra de remoção e instalação, moçada, a relação custo-benefício não compensa. Aqui precisamos de uma caixa de direção nova. Beleza? Por isso que o pneu estava escamando. Quando eu falei para você, olha, esse pneu aqui está escamando. Dentre outras coisas, essas folgas que vem na suspensão aí. Mas aquela folga da caixa ali, aquela é que fez mais o... Fez mais o... Esse desgaste do pneu irregular aí. Beleza? Ô, Moço, tem mais o que aqui de estragado, assim, de fogo que você viu maior aqui? Tem o pivô, né? Pivô, né? O pivô está bem rasgado. Tem a partida que eu vou ver agora também. E o esmercedor com certeza também. Olha, moçada. Aqui, olha, a pontinha aqui da... Estiquei o pescoço da... Dá para ver aqui, olha. Olha, e aí, moçada, agora está... Aí, ó. Tem a pontinha aqui, olha, o meu dedo. Põe lá, a pontinha de borracha. Põe lá, olha lá. Essa pontinha de borracha aí, olha. E a bucha está estourada, certo? Netão, que marca é esse aborcedor aí, Netão? Adivinha que marca que é? Adivinha. Adivinha. Olha lá, moçada. Com essa etiqueta preta aí? Pois é. Aquela marca mesmo. Então, moçada, o que acontece? Pivô, bieleta. Claro, vocês já viram no canal aí um vídeo daquela Hilux, certo? Vocês já viram aí no canal. Repetindo aqui. Vocês já viram aí no canal um vídeo daquela Hilux, cabine simples, que o cliente colocou o kit, o lift da Strike Brasil e mandou tirar. Não gostou, ficou barulhento, ficou tudo, descalibrou totalmente a suspensão. Ficou estável, ficou comendo pneu, com barulho, puxando, tudo. Voltou, colocou um lift menor, certo? Vocês perceberam que essa suspensão também está com aquele lift ou calço bem grande, o famoso 2 polegadas aí. Acho que dá até mais de 2 polegadas esse calço dela aí. Parece que colocaram um, vocês estão vendo? Parece que colocaram um calço de duas e depois colocaram outro em cima ainda. Está vendo esse mais branco aí? Aí, moçada, como naquele vídeo eu falei, repito aqui. Esses calços de altura muito alto, força a suspensão, tá? Força a suspensão. Como eu disse aquele dia, a gente não ultrapassa o limite da natureza impunemente. Vai prejudicar o comportamento de suspensão e durabilidade das peças. Beleza? Mas de qualquer maneira, vamos fazer o orçamento aqui e vamos acompanhar. O barulho, enfim, tudo. Combinado? Vamos fazer troca de óleo. Enfim, vamos começar aí um serviço agora. Moçada do BDA, mas eu queria mostrar para vocês antes os sintomas, os defeitos que a Camilete apresentou. Para a gente fazer um vídeo completinho, beleza? Fazer um vídeo. Um vídeo e um serviço Top Gun. Hilux incrivelmente cinza fazendo o serviço completo na suspensão dianteira, inclusive com a troca da caixa de direção. Olha aí, moçada, que serviço brutal. Netão, você não mostrou durante? Não, é o que vocês já viram, né? Eu quero focar mais na caixa de direção, ó. Foi tirada fora, certo? Já está novo no lugar. Olha a velha ali, a usada ali. Vou tirar ela fora. Vou botar na bancada, vou mostrar para vocês como é que ela fica, beleza? Olha aí, ó. Bieleta nova, amortecedor Kayaba. Ele comprou o meu. Falei, não, vou botar Kayaba aí. Aí ele colocou Kayaba nosso aqui, certo? Calço do Morejo, como eu falei para vocês, já há dois meses. Está vendo aí? Já tem um embaixo, um em cima. Vamos fazer o protocolo AG aqui, moçada. Moçada, essa aqui é aquela Hilux incrivelmente cinza, 2015, câmbio manual. Show de bola. Isso aqui, ó. Isso é de Sinop. Você quer conhecer Sinop? Está pensando em investir em Sinop? Fala com eles, moçada. Olha aí o nome. Amaral Agro. Vendas e arrendamentos. No Instagram. No Instagram. Eles são Instagram. No Instagram você vai aí. Amaral Agro, aqui da região norte. Você pensou? Arrendamento de fazenda, compra, venda. Fala com essa galera aí. São gente fina toda a vida. Moçada, e aqui que eu vou ficar falando para vocês no fim da suspensão. Dá uma olhada aqui. O macaco, tanto que o macaco é careta ali. Ele está levantando a bandeja para encaixar o pivô embaixo, certo? Mas o pneu traseiro está no chão, ó. Está vendo? Porque se não está no chão, o carro derruba do elevador. E tem que fazer isso por causa do lift, do calço, do kit altura. Beleza? Senão não encaixa as pernas de suspensão aqui. Então, está aí, ó. Colocou tudo novo, moçada, serviço de suspensão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a caixa ali. Vamos tirar. E vou mostrar lá a folga dos mancados para vocês verem como é que fica. Beleza, moçada? A Hilux, incrivelmente cinza. Da Amaral Agro. Chegaram de Rondônia. Essa caminhonete, moçada? Ela andou... Essa caminhonete andou 9 mil quilômetros em 30 dias. 9 mil? 26. 9 mil quilômetros em 26 dias. Mais uma Hilux aí andando... Andando de massa, beleza? Vamos lá, então. 9 mil quilômetros em 26 dias, moçada. Já fez a troca de óleo e tudo. É isso aí. And the Oscar for Best Picture is presented to... And the Oscar goes to... Eagle, backstage, for to front, guest princess, the book is on the table. Olha aí, moçada. Gostaram aí do meu inglês? Entregando o Oscar de melhor fotografia para o canal Águia 4x4. Ou melhor, batidores da 4x4. Moçada, essa Hilux incrivelmente cinza é show de bola, moçada. E nessa posição aí, ó. Essa bandeira do Brasil ao fundo. Deixa eu ficar inclinado para cá. Vai ficar a bandeira do Brasil e o símbolo Toyota. Ah, Dimas Godoy. Oh, Dimas. Agora você chora, hein, Dimas. Olha aí, moçada. Deixa eu... Olha aí. Não, vou até bater uma foto aqui. Pera aí. Deixa eu bater uma foto. Show de bola, hein, Dimas. Fala a verdade, Dimas. Uma Hilux incrivelmente cinza. E o muso, moçada. Olha quem chegou ali para compor o cenário. Agora vai ganhar o Oscar pelos próximos 10 anos. Fala, muso. Aí, beleza. Abraço, Dimas Godoy. Alô. E aí, Dimas Godoy já é patrimônio cultural do VDA. Moçada, muito bem. Olha, a suspensão pronta, certo? Aqui, como eu falei para vocês de manhã. Deixa eu levantar ela aqui. Netão, é a quilometragem da caminhonete, Netão. Vamos lá, gente. 191,376. Certo? 191,376. Buxa do estabilizador. Olha aí. Vamos lá. A cara de direção, moçada. Novinha, tá vendo? Agora fixou, ó. O mancal ali tá fixo. Mancal fixo. Não adianta. Daqui a pouco, vou levar ali na sala de justiça. A gente vai olhar os mancal. Vamos tentar até tirar fora o mancal desse aí. Pra gente ver se ele vai sair, beleza? Tem cor, tá? Enfim, daqui a pouco vamos levar na sala de justiça lá. Junto com o muso e ele vai dar um jeito isso aí, beleza? Vocês vão entender a natureza desse mancal aí. É isso aí, moçada. Aqui desse lado a pinça vazou. Vai trocar o reparo da pinça desse lado. Bandeja, bucha de bandeja também nova. Já passou pelo protocolo águia graxa azul. Deixa eu ver. Não, ainda não passou não, né, bilionário? Ainda não, ainda não. Ainda não. Nossa. Tá seco aqui, então vai passar ainda. Calma, eu falei que passou, não passou não, hein? Vai passar. Beleza, moçada do BTA. Hilux incrivelmente cinza. Serviço de suspensão e direção. É isso aí. Na Hilux incrivelmente cinza, moçada. Olha o óleo do câmbio. Olha esse óleo do câmbio manual. Certo? Olha como é que tá. Aí, moçada, a gente tem que ouvir esses, essas, olha só, moçada, é isso aqui. A gente tem que ouvir esse pessoal na internet falando que óleo do câmbio não troca. Netão, mas esse óleo dá quantos quilômetros aí, moçada? Não tem, olha, 30, 40 mil no máximo. No dia que ela trocou a embreagem aqui, o cliente falou, não, esse óleo tá novo, pra você mexer não. Aí quando foi hoje aqui, o muso foi dar uma olhada no óleo aqui, foi o nível certinho, conferir. Olha como que esse óleo tá aí. Eu não vou falar a marca não, moçada. Mas eu vou dizer pra vocês que não é o Repsol, tá? Eu vou falar pra ele o seguinte aqui. Falar pra ele trocar agora e trocar de novo com 20 mil quilômetros. Porque tá muito sujo, muito sujo mesmo, moçada, não é sujo, pô, não é um pão sujo. Olha aí, moçada. Parece óleo de motor. Parece óleo de motor e o cheiro. Como eu falo pra vocês, no YouTube ainda não tem essa tecnologia de passar olfato. Mas se vocês puderem sentir o cheiro que tá esse óleo, cheiro de estragado, sabe aquele óleo bem queimadão? Pois então. Vou até conversar com ele aqui, vai ter que fazer um enxague desse óleo aí, fazer um fluxo. Beleza? Deixa ele correr bem aí pra ver o que dá pra gente fazer. Bora lá. Moçada, aqui na Hilux, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um óleo 80 no câmbio agora. Colocar dois litros. Vamos dar uma girada no câmbio aqui. Vamos tentar fazer um enxague. Pra dar uma lavada por dentro, moçada. Olha aí. Tá vendo? Mostra a rótula aqui pra nós, Música, fazendo um favor. Aqui, moçada. Olha, 80. Vira. Dá na minha mão aqui. Olha só aqui, ó. A PIG L4, certo? É um óleo de câmbio. Só que esse óleo aqui é mineral, certo? Esse aqui é óleo pra... Óleo pra carro de câmbio de carro viatura. Gol, vou rolar essas coisas, certo? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar esse óleo aí dentro agora. Vamos dar uma girada no câmbio ali, pelo cardan, enfim. E vamos tentar fazer um enxague, fazer tipo, entre astros, um fluxo com esse óleo 80 da Repsol aí. Aí depois a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o 70W90. Tá muito contaminado. Eu tava falando com o cliente agora aqui. Esse óleo, moçada, do câmbio... Esse óleo do câmbio aí não tem... Não tem 30 mil quilômetros aí dentro, moçada. Ele levou num lugar aí pra trocar. Colocaram um óleo com certeza de uma marca muito inferior, moçada. Muito inferior. Olha aí, moçada. E ele já comentou que tava com dificuldade de engatar as marchas. Já estava com dificuldade pra engatar as marchas. Então, moçada, é aquilo que eu expliquei aí. Qualidade é tudo. Vamos tentar fazer um enxague aí. Beleza? Então vamos lá, então. Olha o muso, moçada. Ele no comando do ataque. Olha o olhar. Que concentração. Olha o leão, moçada. Levantando o pescoço como uma águia pra olhar mais longe. Né, muso? Sim. Melhor. Vamos ver agora a remoção desse óleo 80. Como uma espécie de fluxo que a gente fez aqui. Vai lá, muso. Solta ele aí. Olha, moçada. Ele deu uma clareada. Tá certo? Ele deu uma clareada. Mas continua sujo. Foi aquilo que eu expliquei o cliente agora. Quando o óleo do câmbio chega nesse ponto aí de sujeira. Quando chega nesse ponto de sujeira. Pra limpar, moçada. Vai ter que fazer umas boas trocas. Impressionante. Olha aí, moçada. Acabou de colocar, né, muso? Olha aí. Dei colocar. Aí o muso colocou o óleo. Deu uma partidinha, moçada. Pra ela dar só uma girada. Olha aí. Só uma girada, moçada. Que, muso? Um minuto? É, um minuto. Tem gatão a primeira? Tem uma primeira. Uma girada. A limpada por dentro. Olha, moçada. Uma primeira, uma girada. Olha como é que tá saindo esse óleo aí. Como eu falei pra vocês. Aquela live que eu fiz com o fração da Repsol. Essa live aí que apareceu no card no canto aí, ó. O fluxo que eu faço aqui, moçada. É com o próprio óleo de câmbio. Nesse caso aqui é o camão mais barato, né? Mais barato, mas de qualidade, né? Mais barato pé de rato. Você viu que foi Repsol. Mas o câmbio da Hilux é diferente. Inclusive, o cliente sentiu, como eu falei pra vocês, ele sentiu dificuldade na troca de marchas. Um óleo de baixa quilometragem. Olha aí. Impressionante, hein? Aí, moçada. A gente resolveu o seguinte agora. Colocamos mais óleo 80 dentro do câmbio. Vamos dar um enxague agora aqui. Já tá alguns minutos aqui funcionando. Adivinha quem está engatando as marchas? Adivinha quem está fazendo um enxague no carro? Quem? 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 Ele mesmo. O muço. Aí, moçada, a gente resolveu aqui, ó. Vamos colocar o óleo Repsol aqui. Fazer enxague, certo? Olha lá. O músico trocando as marchas, ó. Tá vendo? Ele vai trocando de marcha, vai rotacionando. Tá vendo? Muito bem. Deixa eu adivinhar aqui. O Zé Frizinho. O Zé Frizinho. Isso mesmo. Ele vai falar... Netão, mas esse óleo 80 vai contaminar o outro óleo, Netão. É, Zé Frizinho. O que contamina mais? Um óleo 80 limpo ou aquela sujeira que estava do óleo anterior? Pensa, Zé Frizinho. Pensa. Abra sua mente, Zé Frizinho. Beleza, meu jovem? Vamos tentar limpar o máximo aquele óleo e colocar o óleo agora correto ali dentro, moçada. E óleo novo tem detergente. Ele vai lavar. Vamos soltar. Daqui a pouco vamos ver esse segundo fluxo, entre aspas, aqui. Fluxo com o próprio óleo de câmbio. Claro, moçada. Esse óleo 80 de câmbio de carro baixo é óleo de 30 a 40 reais o litro. O óleo ZL4 é 150 reais o litro. Então não dá pra gente fazer fluxo com um ZL4, né? Sintético. Beleza? Aí, moçada. Vamos remover o óleo aqui. Esse óleo do segundo enxágue ali. Segundo fluxo que o muso fez. Vamos ver como é que saiu agora. Já melhorou outro tanto. Vocês estão vendo aqui pelo fio de azeite do óleo ali como ele está translúcido? Só um momento. Aí, moçada. Vocês estão vendo aqui como já melhorou bastante? Moçada, eu acho que agora aqui dá pra gente colocar o ZL4 após isso aqui e trocar com menos quilometragem. Vocês estão vendo? Não sei se na câmera vai dar pra ver a diferença do óleo. Eu consigo ver aqui. Ele mantém... Tá sendo bem mais limpo. E aqui no meio, aqui ó. Tá sendo translúcido. Entendeu? Então, moçada. Vai dar pra gente... Depois dessa aqui, colocar o óleo GL4 aí. Beleza, moçada? É isso aí. Olha aí, moçada. O que é óleo Repsol que já foi? Agora... Nós vamos abastecer com o óleo correto do câmbio, ó. Olha lá, Messias. Olha, moçada, a diferença. Vocês viram aí? Impressionante esse óleo dele. Como que ele é bonito. Né, Messias? É. Combinando com o mecânico muso, colocando um óleo bonito no câmbio. Tá vendo, hein, moçada? Olha aí. Que beleza, hein? Tá, moçada? Agora a gente vai colocar. Netão, mas é a mesma bomba. Não vai ficar um restinho. Falei, não, moçada. Fica tranquilo. Tá tudo sob controle. Nós vamos fazer uma troca em breve com menos quilometragem. Pra dar uma limpada boa no câmbio. E aí tem bombas sobrando. O pessoal me perguntou isso numa live. Eu não vi de sábado. Cadê as bombas? Eu vou mostrar. Cadê essas bombas? Messias? Aqui, ó. Tem uma aqui. Aqui, ó. Tem uma sob... Aqui, ó. Uma aqui. Certo? Uma aqui. Cadê a outra? Tem quatro bombas. Uma lá que o Messias tá usando. Uma do câmbio automático. Olha aí. Do câmbio automático. É só essa aí. E tem outra por aí, moçada. Então tem. Elas vão. Cada bomba de cada um do seu quadrado. Mas eu vou... Vou montar e organizar isso aí. Beleza, moçada do BDA. Seu canal de caminete classe A. Moçada, é assim, ó. Qual que é o grande problema do óleo ruim? Não é só que ele dura pouco. Ou chega nesse ponto que chegou crítico com baixa quilometragem. Não é só isso que é o problema do câmbio ruim. Eu tô com o meu boné Toyota? Tô, né? Deixa eu ver. Tô. Se a gente troca o boné... Então, moçada. O problema é que durante o período que ele ficou ali dentro, o câmbio, a troca de marchas ficaram horríveis. As trocas de marchas não ficaram de acordo. Inclusive, esse caminete vai fazer revisão de 10, 10 mil aqui. Na próxima vez, vamos perguntar pro cliente. Qual vai ser o feedback dele com o óleo correto e de qualidade no câmbio? Vamos fazer isso, moçada. Ele comentou, como eu já disse, acho que falei durante o fluxo, as trocas de marchas estavam precisas. Segundo ele, teve momentos de ele ter que dar soco na alavanca pra ela entrar. Óleo ruim. Então, às vezes o óleo tem especificação ali, ou ela tá no limite mínimo da especificação ou pior ainda, não tem nenhum tipo de aditivação. Como a ANP já mostrou, que tem óleo que fala no rótulo uma coisa e dentro não tem, não entrega aquilo que está no rótulo. Nós estamos aqui mostrando pra vocês um óleo Repsol, das multinacionais mais respeitadas no quesito lubrificante do mundo. Então tá aí, moçada, beleza? Então quando o óleo é ruim, até isso ele prejudica. Olha o muso deixando o fio de azeite ali de excesso, que eu já expliquei lá no vídeo da garbosa. Então quando o óleo é ruim, não só o óleo, não só o lubrificante, peças ruins, a vida útil delas, além de ser curta, o veículo como um todo fica ruim. Fica tudo ruim. Coxinho, você coloca o coxinho ruim, ele fica vibrando o carro. Você bota uma partilha de freio ruim, o pedal fica duro, com barulho, sujando a roda. E assim sucessivamente, as peças ruins também têm esse comportamento deficitário, esse comportamento que não corresponde com aquilo que uma peça original entregaria. Elas não entregam, elas não entregam um comportamento técnico, dinâmico, correspondente. Não entregam. Vamos ver agora com esse óleo da Repsol aí, beleza moçada? Vamos lá então. Hilux incrivelmente cinza, moçada. Moçada, se alguém tiver a coragem de mandar uma proposta de 150 mil reais nela, pode vir buscar. Olha lá moçada, olha essa foto moçada, olha essa fotografia. Não, olha o muso, para muso, fica parado aí. Vou tirar essa foto aqui, olha ali moçada, o muso. Fica, aí, 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 olha aí. Hilux S10 e o muso. Vou fazer um pôster do BDA para vender, muso, essa foto. Aí moçada, vira agora aí. Ah, Hilux, agora está pronta, moçada. Agora o protocolo águia, olha ele aí. Graxa azul. Beleza moçada? Graxa azul, graxa azul. Vocês acompanharam? Nós fizemos uma espécie de fluxo no câmbio com o próprio óleo do câmbio. Olha aí, lacrado aqui com o silicone da águia, está vendo? Tudo certinho, bonitinho. Tudo na graxa azul. Montado agora. Agora tem que alinhar, moçada. Olha aqui os restos mortais do óleo do câmbio, moçada. Olha isso aí. Olha isso aí. Isso é óleo de câmbio, moçada. Do câmbio manual. Óleo do câmbio manual. Impressionante, né? Olha o que gastou. De óleo em tudo para fazer a troca. Dá uma olhada aí. Beleza, moçada? Então, moçada. É isso aí. A Hilux é incrivelmente cinza. Está pronto o serviço dela. Pode baixar, muso. Olha aí, moçada. O pôster do BDA. Essa foi boa, em si. Olha aí. Olha aí. Moçada, vamos baixar ela agora, certo? E só que eu vou encerrar ela. Assim que nós já vamos dar um tempo aqui, eu vou encerrar ela mostrando a cada direção que vocês vêm na folga, beleza? Então, vamos lá ver a folga lá na sala de justiça. Lá na sala de justiça eu vou ver a folga, combinado? Então, moçada, como eu falei para vocês, essa empresa aqui, essa caminhonete é da empresa Amaral Agro, vendas e arrendamento de fazendas e área rural. Procura no Instagram deles aí, beleza? Amaral Agro, vendas e arrendamento. Então, é isso, moçada. Vocês acompanharam todo o serviço. Óleo da direção também foi trocado. Olha lá, viu aqui, moçada? Óleo foi trocado. Certo? Protocolo Águia. E dentro daquele talento. Eu também falei para mostrar para vocês o óleo que vai nela, né? Não está mais ali as garrafas, moçada. Essa caminhonete, moçada, ela usa óleo 15W60. Não, 15W50 e Militech. Porque ela tem chip, ela é chipada, ela é cuiú dona. Ela dá tudo que dá e mais um pouco, beleza? Então, vamos agora, moçada, vamos lá fazer uma avaliação da casa de direção para vocês entenderem ali a folga naqueles mancais, beleza? Então, vamos lá então. Quarto dia. Olha aí, a Hilux incrivelmente cinza. Moçada, olha o Tiagão aí. Executivo sênior da Amaral Agro. Procura no Instagram. Tiagão, o óleo Repsol fez diferença no câmbio? Amaral Agro. Fez diferença no câmbio. Com poucas quilometragens já, normalizou. Questão das trocas, não estava enroscando mais, 100%. Antes estava duro, enroscando e mau cheiro. Igual o câmbio de Toyota Bandeirante, com 300 mil quilômetros sem revisão. Agora ficou uma seda, como você falou. Estava. Estava igual um Valmetão, 88, roscando. Beleza. Valeu. Aí, moçada, a Hilux incrivelmente cinza e Amaral Agro. Vendas e arredamentos. Beleza, moçada? Ele já andou 2,800 quilômetros. 2,800 quilômetros em 5 dias? 4 dias, 4 dias, o seda, da revisão que ele fez. 4 dias agora, 2,800 quilômetros. Incrível, né? Beleza, brigadão, Tiagão. Como prometido, vamos olhar agora ali a caixa de direção que a gente trocou dessa Hilux incrivelmente cinza. Isso. E com a caixa fora ali agora, eu vou mostrar para vocês o que é esse mancal da caixa e quais são os problemas que tem e por que não compensa trocar o reparo da caixa ou consertar a caixa. Tem que trocar a caixa. Beleza, vamos olhar agora ali, fazer uma análise da peça, certo? Fazer um CSI na peça e vocês vão entender e vão acompanhar. Aí, se vai aparecer um Zé Frizinho aí nos comentários falando que tem essa bucha, que eu estou até prevendo isso. Então, Zé Frizinho, se você for falar isso, você só me manda o link da bucha que você tem para vender aí, certo? E se for bucha original, você me manda o número original da peça que eu vou pedir aqui para mim, certo? Porque aqui na conselhada de Sinop não tem essa bucha, beleza, moçada? Só tem a caixa de direção completa. Então, vamos lá. Moçada, essa é a caixa de direção da Hilux incrivelmente cinza. O primeiro defeito flagrante que vocês estão vendo é o vazamento, certo? O vazamento dessas caixas, dessa maneira, a gente precisa levar numa hidráulica, certo? Qualquer dia desse eu vou visitar uma hidráulica que faz isso para a gente, vocês vão entender o que é a hidráulica que troca reparo de caixa de direção. E a caixa da Hilux, moçada? Infelizmente, na maioria dos casos, não dá reparo, certo? Não dá reparo. Aí você precisa pedir um reparo da marca Corteco, como eu já ensinei, tem para vender. E um reparo desde a Corteco, moçada, está na casa de R$500, um reparo desse. Então, você coloca R$500 do reparo, mais R$450 da mão de obra, deu R$950. Já deu R$1.000 para consertar essa caixa, certo? Muito bem. Levando-se em consideração que já temos R$900 de despesa aqui, aí tem aqui, ó, o mancal, ó. Ó. Estourado. Vocês estão vendo? Deixa eu pegar aqui com a minha mão aqui, moçada, ó. Deixa eu pegar um... Ô, menino chinês! Deixa eu chamar uma mão amiga aqui, moçada. Ele apareceu aqui agora, o menino chinês. Deixa eu ver se eu consigo com a... Fala o favor aqui, ó. Você mesmo, menino chinês. Olha lá, moçada, lá vem ele, ó. A pessoa mais legal do mundo, moçada. Menino, filho de dona salete. Pega o chá de fenda aí. E mostra a folga pra mim do mancal aqui, por favor. Sozinho eu não vou conseguir, menino chinês. Vai lá, faz a folga aí. Ó, olha a folga, moçada. Olha a folga aí. Olha aí, moçada, olha essa folga. Vocês estão vendo? A direção fica passarela, não tira... Tá solta aí, tira fora pra nós ver. Vou mostrar como é que é o suporte aí dentro. Vê o outro, se sai o outro. Olha aí, moçada. Vocês estão... Olha só. Muito obrigado, menino chinês. Olha aí, essa é a folga. Vocês viram como é que estava estourada aqui? Agora vocês imaginam o peso do carro em cima dessa folga. Aí, é um... Como eu sempre falei pra vocês, borracha não dá aperto, tá? Tem que ter sempre um duto no meio, um tubo no meio pra dar um aperto em cima do tubo. Aí esse tubo vai até a metade aqui, certo? Aí daqui pra baixo tem outro tubo... Que até caiu. Ó, o outro tubo aqui até caiu. Tá vendo? Esse lado aqui ainda tá os dois, ó. Um tubo aqui, mas também com folga, ó. Eu com a mão só, olha a folga que tá aí, ó. Ó a folga. Aqui em cima também, ó a folga. Então esse tubo é em duas partes, em cima e embaixo, aí aperta nele, certo? Só que ele fogou. Fogou tanto que soltou aqui, ó. Olha aí os pedaços da borracha. Aí o pessoal na internet fala que troca isso aqui, que coloca, não sei o que mais, não sei o que mais. Então tá, vamos colocar aqui. Essas buchas não tem pra vender original, tá? Não tem, certo? Vamos fazer de Tecnil? Acaba de tirar esse resíduo de buchas aqui e fazer Tecnil. Fica duro demais. Qualquer outra borracha que vai pôr aí, não tem jeito. E vamos supor que ficasse bom com Tecnil, moçada. Quanto que essas duas buchas aqui... Mais o serviço do torno, mais a mão de obra pra colocar aí. E mais o reparo da caixa que tem que trocar... Compensa? Não é tão a cadeiação dessa tá quanto hoje? Na faixa de R$2,500, moçada, a caixa dessa aí. Na original, de marca boa. Não é tão qualquer marca aí, não vou contar. Moçada, o pessoal não patrocina a gente, que você patrocina a gente e fala as marcas, né? Mas se você precisar trocar a sua caixa, você fala comigo. Ou que caixa você tá usando. Mas já falei, né? Da marca GTEC. Da GTEC encareceu bastante. Tá na faixa de R$5 mil, uma GTEC hoje. A original tava R$8 mil, a última vez que eu vi. Certo? Então, moçada, por causa do vazamento, do mancal, do reparo, essa carga de direção tem que ser trocada. Não tem jeito. Vou ter pra vocês verem a folga, certo? Aqui prende nos dois, no chassi, tem um parafuso aqui e um parafuso aqui. Isso aqui, moçada, vira um samba-lelê na caminhonete. Combinado? Isso aqui é o da outra caminhonete. De outra Hilux, trocou essa coluninha aqui, ó. A Hilux trocou a coluninha, tá com folga aqui, ó. Batendo. Beleza, moçada, do BDA? Então é isso aí. Essa carga de direção da Hilux, quando chega nesse ponto, troca. Troca que não compensa arrumar. Sem falar que com tudo isso que a gente poderia fazer pra deixar lá a ponto de você voltar pro veículo, ficaria um salsichão, ficaria um embutido. Mistura de todas as coisas ali dentro, beleza? Então, moçada. Quando chegar nesse ponto, se esses mancais estourarem, troca sua caixa, certo? E essa tinha o agravante do vazamento, beleza? Então é isso aí. Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu? Não, se inscreve no nosso canal aí pra fortalecer a nossa amizade. Se inscreve no canal e dá like no vídeo. Olha só que vídeo top de Hilux. Moçada, quando chega outros veículos, eu faço vídeo, beleza? Mas se vem mais Hilux, ok, ó. Um SW4 aqui em orçamento, certo? Se der esse negócio, aí eu não vou fazer vídeo dela, entendeu? Porque fica repetitivo, fica monótono. Moçada, é o bastidor da águia. Vocês têm que entender que a vida é uma rotina. A vida como um todo é uma rotina. Não existe essa vida que todo dia há algo diferente. Isso não existe. E se por acaso chegar a um ponto na sua vida de tudo for diferente, será a rotina tudo ser diferente. Então, na verdade, tudo se resume à rotina. O que você tem que fazer é amar a rotina da sua vida. É se satisfazer com a rotina que a sua vida tem. Isso é maravilhoso, gente. Uma rotina é maravilhosa. Você vem trabalhar todo dia, certo? Volta pra casa à noite, família junto, no outro dia acorda, vem trabalhar. Isso é maravilhoso. Isso é paz e tranquilidade. Que às vezes a gente menospreza querendo uma vida fora da rotina. Então não tem monotonia em serviço, não tem rotina, não tem repetição. Então, moçada, toda profissão é repetitiva. Toda profissão é repetitiva. Não importa. Você sempre faz as mesmas coisas. Sempre. Tudo no mundo. Se você olhar todas as coisas no mundo, uma ou outra coisa diferente acontece. Mas a rotina basicamente é igual. Beleza? Quando vem carro diferente, eu faço. Se não vem, é Hilux na veia. Beleza? E Hilux é vida. Todas são vidas. O que tem diferente vai ser Hilux. Tem uma semana que eu botei uma Rancher, botei uma S10, um protocolo de troca de óleo e no final o treinamento da Repsol. A gente vai tentando quebrar, entre aspas, a rotina ou só Hilux. Mas se só tem Hilux, vai Hilux mesmo. Ou vocês querem ficar sem vídeo? Vocês querem que eu não faça vídeo porque é Hilux? Pensa bem, hein? Pensa bem. Beleza? Então é isso aí, moçada. Se inscreve no canal, dá like no vídeo para fortalecer a nossa amizade e compartilhe em nossas redes sociais. Tamo junto? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho